Já preparei a playlist porque o meu convidado de hoje adora um bom som, vem comigo! E aí Beto, tudo bom? E aí, tudo massa? Que legal, hein? E olha, pra você que suspeitou que era o Beto Rego, pois é ele que é o Francisco Alberto. Olha aí, seja bem-vinda ao Pode Entrar, ao Me Leva Pra Sair, né? Você que já trabalhou comigo, tive o prazer de trabalhar com você muitos anos em outro emissora, nos reencontramos, nunca imaginei, você até brincava. Eu me lembro que uma vez eu fui até DJ do aniversário meu, a gente fez uma festa lá muito animada e aí o Beto, que gosta de um som, eu falei aqui no início, eu disse, olha, esse meu convidado gosta de ouvir um bom som, né? Eu gosto, gosto mesmo. E aí, a gente trabalhou junto, nunca imaginei que ia trabalhar com você novamente em uma outra emissora e você até brincava. Mônica, vem pra cá! É verdade. Isso é bom, né? Graças a Deus a gente se encontra de novo. São propostas de trabalhos que a gente faz diferentes, de linhas diferentes, mas a gente se ajuda, ter essa troca de energia que é muito bom no nosso meio, que é difícil às vezes, né? Ter uma amizade dentro desse meio, que é o meio de comunicação, que é um meio muito concorrido, vamos dizer assim, muito, sei lá, muito cheio de farpas às vezes. Sim. Mas ter boas amizades é algo que é um tesouro, né? É um tesouro, é verdade. Beto Rego, como foi que você começou aí no mundo da comunicação, né? Já tem quantos anos? Conta pra gente, assim, de uma forma resumida, né? É. A bordo desse Honda maravilhoso, tá gostando? Rapaz, isso é duro. Que carro confortável. Gostoso, né? Maravilhoso, né? Um conforto, aqui você se sente, sei lá, olha só a suspensão desse carro, mas eu sou um cara louco por suspensão, tenho uma suspensão ótima esse carro, dá uma estabilidade, um conforto muito grande, viu? Verdade, a gente pode sentir. Uma que eu comecei em 1985, isso aí dá uns 38 anos. Não, a minha idade. Pois é, a tua idade, né? Olha aí, não saber. Pois é, eu nasci em 85. Pronto, eu comecei em 1985 trabalhando no rádio, através do rádio eu pude amadurecer, né? Em crescer, depois com a locução, gravando comerciais de televisão, aparecendo em comerciais de televisão, mas o meu forte mesmo era a voz, né? Hoje eu não tenho mais essa voz, aquela voz que eu tinha antigamente de gravar comerciais. Como era? Faz um trechinho aí pra gente ver. Ah, maneiro. Tentei relembrar. Chegou a hora de você cobrar barato, agora você vai economizar de verdade. E voz pra baixo também, agora você vai ter a sensação de estar numa suíte bem gostosa. Vai que é mole, motel. Então gravava muita coisa, voz caricata, né? Ah, você precisa conhecer o Elixir da Saúde. É mesmo? Elixir da Saúde. Mas você é uma graça, você deveria ser humorista também. Essa verve, essa vertente do humor que a gente tem, uma coisa também que veio do rádio, veio muito da minha mãe também. Minha mãe era pessoa muito alegre, Ana Maria Rego, né? Puxei muito pra minha mãe. E eu gosto do humor, porque o humor, por exemplo, o Balanjo Geral, ele é um programa que ele tem muita coisa ruim, mas ele tem a mescla com o humor. Isso faz com que as pessoas se prendam e não tenha aquela coisa tão pesada, né? Sim. O humor, ele maquia, ele transforma um tanto quanto aquelas notícias ruins que vão ser todo dia, né? E não é à toa que ele é líder de audiência, né? Sucesso já está há muitos anos no ar. Graças a Deus. E, Beto, a gente tem aqui, ele falou, né? Que você é casado com a Daniela, a gente está vendo fotos aí com a sua família. O pequeno Heitor nasceu recentemente, é uma fofura. Graças a Deus, é. Maravilhoso. E já tem até netos, você já tem 10 netos. Eu já vou pra 10 netos aí. Eu tenho filhos, tenho os meus outros filhos, eu tenho... O Heitor é o nono filho, graças a Deus, né? Sim. O Pedro tem... Você começou jovem, né? É, na verdade, foi jovem. Você é jovem, mas bem mais jovem, né? Não, não estou mais jovem, não, mas eu luto pra manter a forma, pra ter saúde, pra ter gás, qualidade de vida, alimentação, treino, procuro treinar, procuro cuidar. Por isso que eu vou te levar hoje pra um lugar muito especial e que tem uma alimentação fit, que é perfeita. Eu particularmente adoro, não sei se você já conhece, mas já já você vai saber. Eu adoro, eu adoro comida fit, eu adoro me cuidar, eu adoro proporcionar pra mim uma nova extensão de vida, né? Sim. E eu acredito que o exercício físico, ele muda as pessoas totalmente. Muda os seus hábitos, muda a sua condição de vida, de respirar. De dentro pra fora, né? De tudo, de tudo, né? E agora, Beto, você vai ter uma surpresinha com a caixa aí que a gente tem, o nome do quadro é Me Leva Pra Sair. E dentro desse tema Me Leva Pra Sair, você vai encontrar alguns tópicos aí numa caixinha surpresa. Pode abrir o nosso porta-lumas. E você vai puxar tema por tema de dentro da caixinha, pra você ir comentando. Por exemplo, vamos pegar aí o primeiro tema. Primeiro tema... Qual é? Tcharam! Time do coração! Aí, Me Leva Pra Sair, time do coração, quem poderia ser, qual time, qual pessoa? Eu, o meu time do coração é o Flamengo, eu sou flamenguista. Bate aqui, gostei. Eu adoro Flamengo. Tá passando por uma crise muito difícil aí, né? Tá, isso que eu tava vendo, né? Ele não é de estar perdendo. É, não é, mas é isso mesmo, né? O que é que precisa pra mudar? Eu acho que o que o Flamengo precisa é tomar vergonha na cara, porque é um time que tem muito dinheiro, né? Tem muita grana, pode fazer um grande time, pode fazer um grande futebol a nível mundial, porque grana eles têm. Tudo o Flamengo vende. Se botar um papel higiênico com o nome do Flamengo, todo mundo, a maioria vai comprar. Eu já tive loja de roupa, né? E eu botava camisas de vários times do Flamengo. O Flamengo saía pra caramba, né? Era que saía Flamengo. Venda certa, né? Venda certa, não adianta. É um time que tem a maior torcida mesmo do Brasil. Por conta disso, é um time que pode vender muito e vende. É, e aí falta pouco, é só basta ele querer, né? Melhorar. É, querer melhorar. Falta tomar vergonha na cara, respeitar a torcida, respeitar os torcedores e fazer um futebol profissional. Bem, acho. De verdade, né? Olha aí, Flamengo, tô marcando vocês aí. Vamos agora pra mais um tema. Será que vai ser um tema polêmico ou não, mas aí... Eu não sei. Eita, puxando aqui mais um papelzinho aqui na caixinha. É, né? Mídia piauiense. E aí? Eu gosto muito do meu estado. Eu gosto muito da mídia, né? Eu acho que a mídia, ela é necessária pra poder estabelecer, na verdade, um processo de cidadania, de democracia. É através da mídia que você tem informação, através da mídia que você briga. Hoje nós brigamos pelos direitos das pessoas, hoje nós brigamos pra mostrar o que as pessoas têm direito, hoje nós mostramos o que tá errado, mostramos o que tá certo. Nós somos os olhos e a voz e os ouvidos também do povo. Sim. Né? Sim. Então eu acho que a mídia, a nossa mídia piauiense é maravilhosa, tá? Em todos os aspectos. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho raiva, por exemplo, de quem já falou mal de mim, em sites de fofoca. Não guarda magra nenhuma, né? Não, não guardo magra. É aproveitando que você falou em sites de fofoca, você tem sido muito alvo, né? O que é normal pra você ser uma pessoa da mídia, de falatórios, né? Aquela coisa. É, mas isso são... Como é que você lida com tudo isso daí? Eu acho bobagem. São factoides que criam, na verdade, não tem... As pessoas gostam de certa forma de maquiar, elas precisam disso pra poder ter audiência, pra poder ter acesso, pra poder ter likes. E hoje, eles procuram, de certa forma, maquiar a informação, transformar a informação em desrespeito àquilo que é o interesse deles e que possa gerar comentários. Entendi. Então, a gente... Eu já fui alvo de muita coisa aí na internet piauiense. E, em verdade, as coisas que, sabe, que não tem nada a ver, os comentários também que são maldosos, a gente vê que as pessoas, elas tendem a querer destilar um ódio desnecessário através da rede social. E até pra isso, hoje, existe jurisdição, existe... Delegacia, né? Delegacia especializada. Tem lei pra isso. Tem todo um processo que possa realmente corrigir a ação da destilação de ódio. Hoje, o ódio na internet é muito destilado. Racismo, preconceito, preconceito de gênero. Enfim, são vários tipos de preconceitos. Pela idade da pessoa, são pessoas que procuram destilar o ódio e o preconceito. E aí, eu acho que, enfim, como a rede é democrática e o país é democrático, exige espaço pra tudo, até porque é ruim. Mas tem lei pra isso também, pra rebater, né? É, pra punir. Vamos lá agora ver. Aí mais um tema especial. Desculpa, eu tô rouco, mas é porque tá de lascar. Você sai de um ar-condicionado, vai pro nosso clima que tá com choque térmico. É verdade. Entendeu? E eu tô sem bebê também. Tô ficando assim. Louco já. Louco já. Mas por que você tá sem bebê? Tá tomando alguma medicação? Não, não é medicação. É que você vai se cuidar, você toma, por exemplo, alguns suplementos que você não pode beber. Ah, não pode beber. Mas é verdade que você, ao trabalhar, no dia a dia mesmo, gosta de tomar alguma coisinha antes e tal, ou não? Não, toda sexta-feira, eu gosto de fazer o programa Tomar. Eu tomo uma. Eu já te encontrei lá nos bastidores mesmo, ali na... E vou pro estúdio. Não, eu preciso, porque aquilo faz com que eu possa... Você sabe, toda pessoa, todo cidadão, ele tem problemas no dia a dia. É a correria. A relaxar, né? Paga a conta. É aquilo ali, é filho que liga, é não sei mais o quê. É, né? Tem, você não... Você tem problemas que todo ser humano tem. É. Até o cara mais rico do planeta, ele tem problema, ele tem coisa, ele tem conta pra pagar. Ele tem problema com família, ele tem problema no trabalho, ninguém vive sem problema. É. E quem vive sem problema vai caçar. Pode ter certeza. E quem procura, acha, né? Quem procura, acha. Então vamos com mais um tema aí, Beto. Meu Deus do céu, vamos lá, gente. Menino, HH, botou isso aí. Segurança pública. E aí você, que é um apresentador, que também fala muito em segurança pública, né? E cobra muito, querendo ou não, dos nossos gestores, né, Beto? Olha, segurança pública, ela é uma coisa do nosso país, né? O Brasil, o Piauí está saindo na frente, o trabalho que esse menino está fazendo, o Chico Lucas, é um trabalho espetacular. Olha, o cara, ele simplesmente, ele se dedicou a criar delegacias especializadas para o combate ao crime organizado, facções. Ele está conversando com a justiça do Estado do Piauí, ele está conversando com os delegados, ele está fazendo um trabalho uníssono. Todo mundo está naquela coisa ali, aí a coisa funciona, né? Ele está tirando a moeda do crime, que é o celular. Eu não estou aqui para bajular secretário, que eu não preciso estar bajulando secretário, nem governador. Qual é o que o Tony Black falou aqui também? Não preciso fazer isso, mas a César, o que é de César, né? A César que é de César, esse governador também é um cara novo, novas propostas, o cara está querendo renovar, transformar o que é política, e a gente precisa disso. Ou nós vamos ter que ficar com as mesmas caras, as mesmas pessoas o tempo todo, que dizem que vão resolver, e na verdade não resolvem, né? E caem os dentes lá dentro, né? Lá dentro, políticos que têm mais de 24 anos, 30 anos dentro da política, com a mesma promessa de resolver, e isso nunca acontece. E não muda nada. Complicado, né? Vamos dar vazão a novas ideias, a novas propostas, novas pessoas, para ver o que dá. Quem pode botar e tirar é o povo. Não deu certo, não gostou, tira. Tira, né? Agora, persistindo o erro, é que é burrice, né? E vamos que vamos, tem mais tema aí? O tema de segurança pública, algo que é importante. Nós precisamos combater o crime organizado, está sendo combatido. Mais uma coisa é importante, não se faz isso da noite para o dia, e é necessário outras políticas públicas, o ensino é necessário, o jovem tem que estudar, lá na educação, o jovem tem que se profissionalizar, temos que colocar o jovem na sala de aula, a sala de aula tem que ser boa, o professor tem que ser bem remunerado, o ensino tem que gostar. Pois é, Beto de I, vamos lá. Chegando aqui com o meu querido Beto Rego, na Gourmet City, olha só, já conhecia? Meu nome é muito legal aqui, viu? O que você vai gostar é agora, vem cá. Olha aí que delícia. Olha aí. Gente, o Beto estava me contando aqui nos bastidores, que ele chegou a pesar mais de 90 quilos, né Beto? 98 quilos. Oh! E de acordo com a sua altura e tudo, já estava próximo da obesidade, né? Não, obesidade mórbida. Era? Era obesidade mórbida, do que pela altura, né? 98 quilos. Já estava com alguma doença, alguma coisa? Pré-diabético, as taxas altíssimas, pressão alta, e eu cheguei até a passar mal. Sério? Cheguei a passar mal, fui levado aí, estava numa bebida aí e tal, e passei mal e fui levado. Depois eu mudei totalmente o ritmo de vida. É, aí você já lembrou o que você estava contando pra gente, eliminou o arroz, eliminou as coisas que não fazem bem aí pra nossa saúde, pra nossa, uma vida, uma qualidade de vida, né? É. Então, eu aconselho, porque cada organismo é diferente, eu aconselho as pessoas a procurar um especialista, um nutricionista, procurar uma ajuda de uma pessoa numa academia, um profissional de educação física, uma alimentação saudável, uma alimentação saudável, pra você começar bem, começar gradativamente, ninguém começa da noite pro dia, tem que ser um negócio muito gradativo, é aos poucos, cada dia uma conquista, né? Beto, você está aí com um sanduíche com massa de grão de bico e batata doce, você vai bem gostar agora aí, né? Eu vou pra unha mesmo. É, pode partir no meio, olha aí, você vai me dizer se está gostoso, olha o recheio. E aqui ele escolheu, gente, um suco detox, né? Suco detox é bom demais, né, Beto? E essa massa aqui é de arroz, né? É, de arroz, grão de bico, grão de bico. Muito bom. E aqui, o meu, eu estou olhando aqui na minha pesca, né, o meu é de carne seca, esse aqui, é carne seca, cebola caramelizada e queijo. Mas é bom, viu? E o pão nordestino com carne e grão de bico. Vamos provar agora essa delícia, porque comer é bom demais, ó. Excelente, hein? Aprovado? Quem gostar disso aqui é a Dani, a Dani gosta. Eu vou trazer ela aqui. Muito bem. Falando na Dani, conta um pouco sobre a sua família, vocês estão casados recentes, né? Pouco tempo de casamento? Mais ou menos. A gente se conheceu, está com cinco anos. Perdão, estou falando de boca cheia. E aí, a gente está há quatro anos que a gente vive maritalmente, vivimos juntos. A gente conheceu cinco anos, passamos um ano, depois a gente resolveu juntar os panos de bunda. Você ainda mora em Timon agora, né? Eu moro em Timon, cidadão timonense. Muito bem. Estou adorando. É uma terra maravilhosa. Eu moro perto do mercado, eu adoro mercado, sou louco pro mercado, faço nada pro mercado. Norte de semana, se você me convidar pra almoçar na casa do governador ou na casa do prefeito, eu não vou, eu vou pro mercado. Você me convidar pra... Um caldinho, um bovinho, frito... Não, é porque eu gosto mesmo de fazer compras. Ah, fazer compras, entendi. Eu gosto de comprar verduras, legumes, comprar um leitãozinho, costelinha de leitão, uma galinhazinha, uma carmezinha, você compra ali, né? Frutas, verduras. Sim. Eu gosto de passear asa, sou bobo. E você é um cara muito família também, né? Graças a Deus sou, eu amo meus cílios, sou louco pelos meus cílios, vejo meus cílios, saco meus cílios, divino com meus cílios. E é isso, a coisa que a gente tem, uma benção de Deus, são cílios e netos, né? Também, né? Mas é isso, que bom que você tá gostando aí do nosso lanche fit, vai trazer até a Dani aqui, né? E tem sobremesa fitness também, né? Eu sei que você tá aí na parte salgada. Tá muito bom. É muito gostoso, viu? Aqui a gente tem também uns chocolates fit. Eu tava, era amarrado. Inclusive, tem bacuri também. Olha esse bolo brownie, como é perfeito, que delícia, né? Então, feito com churitol, né? Muito bacana. Que bom que você gostou. E esse foi o nosso bate-papo aqui, do Me Leva Pra Sair. O nosso convidado foi o Beto. Espero que você tenha curtido, né? Muito obrigado. Porque a gente tava na expectativa. E a gente te deseja cada vez mais sucesso e que Deus continue no comando de tudo. Amém. Sucesso pra você também. Obrigada. O seu programa, você é uma pessoa muito competente, muito trabalhadora, muito humilde. Isso é uma grande virtude do profissional de comunicação, é a humildade, acima de tudo. Porque a humildade, ela faz com que você possa se comunicar entre as pessoas. e a socialização, ela precisa de humildade. Se todos nós tivermos, seja em qualquer área, em qualquer âmbito, a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Porque nós precisamos do próximo. Pra chegar perto do próximo, a gente tem que ser humilde. Então, um brinde com o nosso suco detox, um brinde à vida. E é isso. Me leva pra sair com o Beto Riva, disponível aí no nosso canal no YouTube também. Pode me chamar que eu vou. Tem uma boa ideia aqui, mas não vai. Obrigado. Olha, gente, eu tô muito feliz, foi muito bacana reencontrar o Beto nessa nova casa que eu estou, né? E também, esse bate-papo aí foi pequeno, esse percurso pra o tanto de coisas que a gente tinha pra contar. Eu fui produtora do Beto, inclusive, no passado, em 2012. E aqui tem uma foto que você vai conferir aí, do momento que a gente estava aí, na produção do programa. Como ele disse, eu te fiz um aniversário e ele, na época, levou a aparelhagem dele de som como DJ. Foi muito bom. Então, obrigada, Beto. Olha aí a foto com o humorista, com a Lígia Leão, com a Carla, amigos de trabalho. Então, assim, muito bom. Essa 2012, do fundo do baú, realmente. Foi bom demais o bate-papo. Um abraço pra ele e pra família dele que assiste aqui o programa. Sempre pro Leitor Miguel, que é pura fofura. 10 mordidas da Tia Mônica.